Se tu sentes em baixo, tens que te levantar Porque o tempo ungido parece fugir Mas a vida é o mote que tu tens que seguir Estás vivo, vivo, salta a vicissitude Não deixes morrer, atitude e juventude Fundamental é a não-anulação Do sonho que fermenta rumo à realização Não se der à pressão, agora tão real De me desligar, do que tenho gosto especial Aquilo que confere, sabor aos nossos anos Na aventura, à leitura, variável, luz ou menos Sem outros pulsar, importa manter o motor Do motivo, do deleito pessoal em interior Se como bem notaram, pensar em existir e ver Não será que ir a voar, pensar em sorrir? Mantém-te vivo, mantém-te vivo Oh, oh, yeah Staying alive, staying alive Yeah, oh, oh Mantém-te vivo, mantém-te vivo Staying alive Contamina, contamina, contamina Reanima, reanima, reanima Mantém-te vivo, é o que um gás mais faz Tentar pós-te impostos, impostos, rapaz Tentar viver em paz, num estado que traz Menos PIB, menos suportes, mais cível, mais cortes E o diabo não dá, não há educação Não há família, é um alá até já, já Sabe-as no livro, mantém-te vivo deste lado Assim é sempre ter um objetivo Eu reanimo, contemino com uma rima Desde lá vou larga e é assim que reanima Toda a minha gente que ouve a música Isto é rap e pop, é o que eu faço a minha musa Yeah, BGs no sample Mantém-te vivo, mantém-te assim Até ao fim, contamina, contamina A nossa mina, é a nossa mina Yeah, mantém-te vivo, mantém-te vivo Staying alive, staying alive Applaus Obrigado.